O escritor piauiense que começou no mundo da poesia e se apaixonou pela literatura fantástica mistura em sua obra suspense, romance, misticismo e ação. Eduardo Prazeres está na estrada há 15 anos, uma estrada com uma literatura bem diferente, misteriosa, fantástica, curiosa e ele tem um livro que é baseado numa lenda, Mariano, que todos nós conhecemos aqui no Piauí e gostamos muito. Nós vamos saber agora com o próprio Eduardo, baseado em que lenda é essa e como é que isso tudo começou. Bem, você tem um livro que já é bastante conhecido, Crispim e a Sétima Virgem, né? Como é que começou a inspiração para esse livro inicialmente? Bom, a inspiração do livro vem da minha ligação afetiva com a lenda, né? Eu sou daqui de Teresina e convivi com essa lenda desde muito cedo, como todo teresinense. É verdade, é. E vem também do meu gosto literário, eu sempre fui apaixonado por ficção fantástica, né? Então quando eu percebi que gênero literário era a minha grande paixão, que gênero eu iria querer exercer, né? Como escritor, eu pensei, poxa, na minha cidade eu tenho uma lenda incrível, né? Então como é que eu poderia transformar isso numa história de suspense e mistério, né? Aproveitando o material da lenda, claro, respeitando a lenda, que é um patrimônio cultural de todo um povo, né? É sim uma adaptação, uma apropriação da lenda, mas havia muito a respeitar, a preservar da lenda. Então, fui traçando o projeto do livro, né? O processo todo levou três anos, sempre buscando isso, né? Apesar da adaptação, respeitar o máximo possível, preservar o máximo de elementos da lenda original. E o resultado acabou sendo um livro que tem constado um público muito grande, sim. Se tornou um livro muito querido, adotado por mais de 20 escolas aqui em Teresina, duas faculdades, né? E tem sido muito bem aceito, inclusive fora do Piauí. Eduardo diz que teve que se render à internet, onde hoje seus livros também podem ser encontrados. São os livros digitais, os e-books, que podem ser lidos até pelo celular. Hoje existem editoras prestadoras de serviço, geralmente online, né? Você faz o contato, vê o que a editora oferece de bom, e essas editoras imprimem por demanda, no sentido de que você não vai fazer uma tiragem impressa do seu livro. O livro vai ficar exposto no site, as pessoas vão entrar no site, fazer pedido, e eles vão imprimir para enviar para aquelas pessoas que fizeram o pedido. Esse é um dos mecanismos. Existe o mecanismo do e-book, né? Eu não sou muito fã de e-book, mas século XXI tem que ter. Eu gosto de pegar no livro, né? Livro de papel, é um fetiche mesmo. Mas assim, o e-book é uma realidade, não dá para negar. Eu tenho livros publicados pela Amazon. Se você entrar na Amazon e digitar o meu nome, Eduardo Prazeres, você vai ver lá, né, vários livros meus publicados pela Amazon. E assim, eu acho que é isso. O autor precisa explorar as alternativas, né, do mercado editorial, porque com isso você consegue projetar o teu nome, né, e a partir do momento que você consegue construir uma base de leitores, você aumenta muito as suas chances, né, de conseguir até mesmo viver de literatura. É possível isso. O escritor avalia que as leis de incentivo à cultura e outras alternativas melhoraram a condição do escritor piauiense para mostrar seu trabalho dentro e fora do Estado. E o incentivo à leitura deve ser reforçado com outros projetos, como os desenvolvidos nas escolas. O escritor piauiense, eu acho que ele tem construído, sim, o seu espaço, né. Nós vemos anualmente novos autores se lançando, né, com obras muito interessantes, livros produzidos também com um padrão, né, gráfico muito bom, projetos gráficos muito bons, e autores que vêm consolidando uma carreira ao longo dos anos, sempre se renovando, né, lançando novos livros. Dificuldades existem, né, o mercado editorial é um mercado fechado por excelência, né. E a nível local isso se agrava um pouquinho, mas, assim, é aquela coisa, com persistência, né, com amor pelo que se faz, a gente sempre consegue, sim, eles conseguem bons resultados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho